Já de volta do nosso comercial, então deixa eu falar um pouquinho da minha entrevistada de hoje, né, que é a Sandra Freitas, ela é hipnoterapeuta e treinadora. Nós vamos saber um pouquinho, mas ela vai falar um pouquinho com a gente, né, e até algo que vai acontecer breve, né. Ela ajuda pessoas a se destravarem, a destravar o sucesso que nasceu pra ser. Ela vai, ela irá falar sobre o assunto. Formada nas maiores instituições do Brasil com hipnoterapia clássica. E Erico Soriano, é isso? Soriano. É. Bom, vamos lá. Programação neurolinguística, coach, analista comportamental e terapia multidimensional. Isso tudo é a nossa entrevistada de hoje, viu. Eu conheci a Sandra no encontro que teve da Cicred, ela estava lá participando, um encontro maravilhoso, muito bacana, e ela estava lá. Eu achei muito bacana, porque é uma menina que está há pouco tempo aqui na cidade de Moarama. Boa noite, Sandra. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo, ainda mais aqui com você, com vocês. Que bom, que bom, que bom. Vocês, você veio de São Paulo? Isso, eu morava em São Paulo. Que cidade? A última cidade que eu morei foi em Ferraz de Vasconcelos. Maior que Moarama? Tem a mesma capacidade, o mesmo número de habitantes. E o que você achou de Moarama? Ah, é uma delícia. Muito acolhedora. A gente, eu tenho três filhos. Então, a gente veio atrás de qualidade de vida, de estudo, melhor infraestrutura para eles. É sempre, geralmente quem vem de grandes centros, ser médicos, o que eles procuram aqui na cidade de Moarama? É o sossego, a tranquilidade, a segurança até, né? Para os filhos e tudo mais. E acabam gostando e ficando na cidade. E nós agradecemos. Agradeço que você escolheu a cidade de Moarama também. E que está aí, então, residindo já na cidade. E aquele dia você nasceu e crede. O que você achou daquele movimento, tudo, Sebrae, Cicrede? Você gostou? Eu gostei, gostei muito. Esses movimentos, eles são importantes, né? Para ter uma conexão com as pessoas. Você conhecer verdadeiramente quem está ali junto com você, né? Fazer um network, não é só venda, não é só apresentar a minha empresa. Tem uma pessoa ali por trás daquela empresa. E você conhecer, você participar, é muito bom. Eu recomendo vocês participarem desses encontros também, agora que voltou os eventos na cidade. Exatamente, isso é muito bom. E que, na verdade, você estava lá naquele dia também apresentando a sua empresa. Exato. Tanto que foi assim que eu te conheci, né? Isso é muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho. Essa parte aqui até me chamou a atenção. Ajuda pessoas a destravarem o sucesso que nasceu para ser. Cada pessoa, ela tem um conceito de sucesso. O que é sucesso para você, Tamires, não é sucesso para mim. E muitas vezes a gente se coloca na caixinha, na comparação com outras pessoas. Então, vê aí as celebridades no Instagram, aquele corpo magro, viajando. E algumas pessoas, sucesso é estar em casa, com a família, cozinhando, tendo a sua empresa, ou qualquer outra coisa. Então, ajudar a pessoa a destravar o sucesso que ela nasceu para ser, é o sucesso dela. Não importa o que ela faça. Se é lavando roupa, se é tendo uma loja, se é fazendo alguma outra coisa. Porque sucesso é ser feliz todos os dias. E a verdade, e não, às vezes, como eu acompanhei certas matérias de final de semana, pessoas que estão aí pedindo ajuda financeira para poder sobreviver, porque só mostrava o melhor dela, né? Magra, vestidos lindos, né? Ostentação. E daí chegou o momento, chega, não posso mais viver de aparências. Exatamente. Eu tenho que mostrar a minha realidade, né? Eu estava vendo isso, ela falando isso, mas não é parecida. Vamos lá, então, com atendimento presencial, né? Você faz atendimento presencial em Moarama, São Paulo, online. Isso, eu atendo presencialmente nas duas cidades, né? Nas duas cidades? Isso. Às vezes, eu vou para São Paulo, uma vez por mês, duas vezes por mês, ainda tenho atendimento lá. E online, atendo todo o Brasil e fora também, desde que fale português. Então, é possível. Temos grandes transformações com o trabalho, com a hipnoterapia. É incrível o resultado que se pode ter. Olha que bacana, gente. Muito bom. O que é hipnoterapia e qual a sua importância na vida do ser humano? A hipnoterapia, ela utiliza a hipnose, que é uma ferramenta, nós já temos isso dentro da gente, entramos em transe várias vezes por dia. Inclusive, você está em um agora, prestando atenção no que eu estou falando, no movimento da minha mão. Então, hipnose, você está focado em algo ou alguém e nada ao redor te tira a sua atenção. Então, nisso, ela pode ser natural, como estamos nesse momento, ou induzida. Então, eu faço essa indução com a pessoa e pratico uma terapia. Seja para ela alavancar os seus negócios, aumentar o seu teto financeiro, se livrar de dores no corpo ou alguma particularidade dela. Que bacana isso aí, gente. Muitas pessoas vêem a hipnoterapia, a hipnose, no caso, não com bons olhos, né? Olha o que eu ouvi uma vez, eu tenho medo de entrar em transe e não voltar mais. Aí eu pergunto, se você não vai entrar em nenhum lugar, como é que você vai deixar isso? Porque você não sai dali. Então, você não tem como sumir, você não tem como apagar. Você fica consciente o tempo inteiro, né? Inclusive, há conversas em transe, né? Eu continuo conversando com a pessoa. Meditação guiada, já ouviu falar? Meditação guiada. Você escuta aqueles áudios para que você possa relaxar, para que você possa se concentrar. É uma hipnose. Se você está assistindo um jogo de futebol, teve o campeonato, né? O jogo do Palmeiras, a cidade aqui, né? Teve, teve. Final de semana foi. E aí a pessoa está lá assistindo o jogo e vai para o pênalti, e aí o juiz fica naquilo tudo. Ela está em transe, ela está num estado hipnótico. Isso é natural, tão natural para a gente que a gente nem percebe. Só que as pessoas não pensam dessa forma. Exatamente. Aliás, ela não sabe nem explicar o que é aquele momento, né? Exatamente. Então, na verdade, nós estamos hipnotizados por muitas coisas durante o dia e várias vezes por dia. Não tem aquele momento, às vezes, que você começa a olhar para o nada? O teu pensamento está longe? Que as pessoas ficam te chamando e você não ouve? Exatamente. Eu sou uma que, de vez em quando, eu estou assim. Exatamente. Eu fico pensando como você está conversando, você está falando, você está respondendo as minhas perguntas e eu já estou imaginando todo o teu trabalho, né? Como que eu estaria na sua frente e você conversando comigo e fazendo todo o processo. Então, gente, isso aí é muito bacana, é muito bom mesmo. Agora, a importância da hipnoterapia, a gente sabe, quem conhece um pouquinho, sabe o quanto que é bom, né? Mas será que a pessoa só tem que passar para a hipnoterapia para saber que é bom? Não. Não necessariamente. Então, o que acontece? Tudo é necessário uma permissão, né? Várias terapias, quando elas estavam no início, assim como a psicologia, a psiquiatria, né? Ai, não vou no psicólogo porque é coisa de louco. Todas essas tiveram um preconceito. Falar de psiquiatra, nossa! Né? Então, nossa! Camisa de força, já associavam tudo isso, né? Isso. Então, é a falta de conhecimento que complica um pouco. Mas, aqui ao seu convite, eu vim descomplicar um pouco isso. Então, todas as terapias são válidas, cada uma tem um método, uma forma de atendimento e sempre é válido. Você sempre tem um aprendizado, uma autocura. Nós temos uma autocura no nosso corpo e na nossa mente. Quando a gente se corta, tá lá cortando cebola. E aí, você corta um pedacinho do dedo. Vai sair o sangue e daqui a pouco vai sair um liquidozinho que vai começar a cicatrizar. O nosso corpo é totalmente dessa forma. Só que a gente vê tanto sofrimento. A gente foca tanto no negativo que a gente perdeu essa magia dentro da gente. Essa possibilidade de se autocurar. Então, se você pensa, tudo que você foca, você expande. Tudo que você presta atenção vai aparecer mais pra você. Então, quando você tem uma notícia que uma pessoa tá grávida, você começa a ver um monte de mulher grávida na rua. Você escolhe um carro daquela cor, nossa, aquele carro vermelho, aquele tracker que tem ali, a propaganda, achei tão lindo. Você começa a ver esse carro várias vezes na rua. Então, a sua mente vai procurando meios de validar o seu pensamento. É como se fosse um garçom, aquela pessoa que fala assim, eu te avisei. Tá sempre mostrando as coisas pra você. E imagina se você tivesse o poder sobre isso, pra poder alavancar os seus negócios, melhorar os seus relacionamentos. Ter mais prazer na vida. É muito incrível. A hipnoterapia, ela é incrível. Ela ajuda a transformar muitas vidas, sim. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Desde que ela não tenha nenhum problema de nascimento, não tenha nenhum problema cognitivo. Uma pessoa com Alzheimer, ela não vai conseguir seguir as instruções. Então, uma pessoa que consegue seguir as instruções e queira verdadeiramente mudar a sua vida, mudar a sua saúde, ela está apta pra passar por um processo de hipnoterapia. A pessoa com mal de Alzheimer e o Parkinson também? Qualquer pessoa, ela pode fazer? Se ela tiver um problema cognitivo, como um autismo severo, aí não tem como, porque ela não vai conseguir seguir as instruções, imaginar o que a gente está falando, pode ter uma crise. Então, assim, somente nesses casos. Fora isso, qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, crianças que já têm a linguagem, que já começam a falar, é possível fazer o tratamento. Porque se faz com a hipnose ericksoniana, que é lúdico, vai através de histórias, através de contos de fada. Os maiores hipnotizadores são os papais e as mamães. Quando você conta história pro seu filho, quando ele está vendo um desenho junto com você... Ele nem pisca. E faz associações, quando está brincando, ele está extremamente hipnotizado. Então, já fica uma dica pros papais e pras mamães. Você pode educar o seu filho dessa forma. Essa é uma ferramenta muito poderosa. Quando ele for dormir, uma criança assim que é muito agitada, ou ela está numa fase um pouquinho rebelde. Então, quando for dormir, conta uma história pra que ela possa se acalmar. Dizendo o quanto ele é inteligente, o quanto que ele é querido, o quanto que ele é amado. Essa informação vai pra a parte mais profunda do nosso ser, que é o nosso subconsciente. Onde fica registrada todas as informações, desde o momento que papai namorou mamãe, até os dias de hoje. Então, você inundando esse subconsciente com informações fortalecedoras e positivas, auxilia muito na educação das crianças. Então, se alguém tirar nota baixa de matemática, a noite começa a falar pra ele que ele é muito bom de matemática, que a mente dele vai acreditar, ele vai desenvolver essa habilidade muito rápido. Essa é boa. Daqueles pais que, sem medida, ficam xingando seus filhos, falando palavras pesadas. Eu sempre falo, cuidado com aquilo que você fala, porque as palavras têm um poder muito grande. Muito grande. Depende do que você fala pra pessoa, ela provoca um estrago que você não faz ideia. Na verdade? Isso mesmo. Eu costumo dizer que palavras são decretos. Decretos são ordens, e ordens são pra serem cumpridas. Não importa o tempo que se passa. Então, assim, sabe aquela vozinha que fica na nossa cabeça, quando a gente coloca uma roupa e fala Ai, você tá linda. Aí vem a vozinha, ah não, tira essa roupa. Nossa, imagina, você vai sair assim, que ridículo. Não ficou legal. Então, o que acontece? Essa vozinha, ela se desenvolve a partir dos sete anos. Do zero aos sete anos, não tem essa vozinha que é como se fosse um filtro. Como se estivesse formando o nosso juízo, o nosso caráter. Então, tudo que é falado, desde o momento da concepção, da gestação, isso fica gravado. Então, toda vez que você incentiva seu filho ou não, fica gravado lá. E isso vai determinar muita coisa na vida adulta dele. Porque os maiores exemplos, as autoridades são papai, mamãe, vovô, vovó, as pessoas que ela convive, os professores. Então, assim, nós somos acostumados, ensinados até culturamente. Se você tira uma nota alta em português e tira uma nota 5 em matemática, você não vai parabenizar pelo português que ficou bom. Você vai mandar estudar matemática que ele não foi bom. Então, se você tivesse estudado mais, olha, se tivesse parado com videogame, a sua nota seria melhor. Então, tá enfatizando algo que não foi tão legal, como se fosse um fracasso. E aí, tira a atenção pra treinar onde você não é bom. E coloca, tira do foco no que você é bom. Então, se uma pessoa que é boa de português tira notas boas uma criança, se ela é bem criativa, se ela fosse incentivada pra isso, o ganho dela seria muito maior. Mas o foco tá todo naquilo onde ela não é boa, onde ela tem mais dificuldade. Então, tudo que se fala que você não estuda, você não serve pra nada. E tem casos que chegam assim no consultório. Tem casos que chegam por essas associações. Teve um caso de uma moça inteligente, muito, muito, muito inteligente. Uma querida. E o pai queria um menino. E naquela época, ela já tem uma certa idade, não tinha sim o ultrassom pra poder ver o sexo do bebê. E o pai queria menino pra ajudar ele e tudo mais, o companheiro e nasceu menina. A decepção daquele pai, o que ele sentiu quando descobriu que o filho, que o varão, na verdade seria uma garota, ela trouxe isso consigo até os seus 35 anos. Ela não se sentia capaz, ela não se sentia merecedora. Ela tudo precisava de uma aprovação, de alguém pra dizer, pra direcionar. Ela não tinha autonomia sobre a vida dela. Tudo isso porque ela, tudo que ela fazia era pra agradar o pai. Até que a gente chegou nessa situação e ela conseguiu ressignificar esse momento. O que aconteceu, aconteceu. Então, não se muda o fato, e sim como você se sente com esse fato. E aí se faz todo esse trabalho. Hoje ela já trocou de profissão. É a profissão que ela gosta, que ela ama, que ela se sente bem. E tá tudo tranquilo. Quais os benefícios da epinoterapia? São inúmeros. Melhora desde a sua autoestima, a forma que você se relaciona com as outras pessoas. Você se vê realmente como você é. Pelos seus olhos. E não pela expectativa das outras pessoas. Então você tem mais autonomia. Você sabe quem é. Como se você realmente descobrisse qual a sua verdadeira identidade. E assim a sua autoconfiança. E os prazeres da vida, né? Porque todo mundo fala de propósito. O que é o propósito da vida? O propósito da vida é viver. E tem muita gente sobrevivendo. Então a hipnoterapia ajuda você a voltar a viver. Ai que bacana, gente. É uma verdade mesmo, né? E qual a importância da hipnoterapia na vida de muitos, como a Sandra já falou. E também, é claro, os mitos e verdades sobre o assunto. Como nós até comentamos lá atrás no começo, né Sandra? Quando me perguntam, né? Ai, você faz hipnose? Você faz a pessoa comer cebola sentindo o gosto da maçã? Aí até eu pergunto, né? Eu falo assim. Interessante isso. Olha só. Se você tem a capacidade de comer uma cebola sentindo o gosto de uma maçã. Imagine o poder que você tem. A sua disposição na sua mente não tá sabendo usar. Então alguns acham que vão dormir. Não se dorme durante uma sessão de hipnoterapia. Ela é muito ativa. Você continua pensando. Você tem reações no corpo. Dá vontade no banheiro. Você coça o braço. É tranquilo. E uma outra coisa também que me perguntam muito, né? Se cristão pode fazer hipnoterapia. A hipnoterapia, ela não tem nenhuma ligação com nenhuma religião. Então independente da sua religião, você pode passar por um processo. Vai ser muito benéfico. Inclusive eu tenho clientes que passaram pelo processo e disseram que depois dele entendem muito melhor a Bíblia. Aí ó, então isso é importante de procurar ajuda. Exatamente. E daí tudo acontece. Viu que bacana? Qual o impacto de não buscar a hipnoterapia? O impacto de não buscar é você viver na constante que você tá agora. Então se você não tá feliz, não tá plenamente satisfeito com a vida que você tem hoje, é uma ferramenta que tá à sua disposição pra que você possa melhorar. E o impacto é você continuar na mesma ou piorar. Porque quando você não evolui, quando você não vai pra frente, você não fica parado. Você regride. É como se você tivesse a sensação que o mundo tá andando e você tá paralisado. Que as outras pessoas, tudo pra elas acontecem. Mas você fica estagnada. Aquele nadar e morrer na praia. Viu só, gente? Olha só a importância disso tudo. Agora, eu acho que todo momento é o momento da gente buscar ajuda. Principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, né? Da pandemia, o pós-pandemia. Porque durante a pandemia, nossa, enlouqueceram. Daí já tá sendo quase o pós-pandemia. Já estão falando de nova variante. Tomara Deus que isso não proceda. Mas como é que as pessoas ficaram agora? O índice de nascimentos e divórcios durante a pandemia aumentou-se muito. Porque se saía de manhã e se voltava à noite. E aí você via as pessoas que você convivia. E você estando esse tempo todo em casa, por causa da pandemia. E aí você passou a conhecer a pessoa que vive com você. Quem é verdadeiramente seu marido, sua esposa, suas manias. Os seus filhos, né? Que às vezes a gente acha que é uns anjinhos, mas aprontam também. Então a gente começou a ver verdadeiramente a vida como é que tá. Então assim, teve bastante perda. Mas também teve bastante ganho. Porque foi uma oportunidade de você se conhecer e conhecer quem tá com você. De você conhecer os seus vizinhos. A solidariedade aumentou muito. O prazer de estar em família. De você jantar junto. De você conversar. Inventar brincadeira pra poder sair daquele tédio. Então a gente pensando, olhando pelo lado positivo. Tivemos muitos ganhos também. Infelizmente tivemos perdas de pessoas queridas que se foram. Mas ficam a nossa memória, nosso amor. Mas a gente também teve alguns ganhos. Então vamos aproveitar essa nova oportunidade que nós temos agora. Agora também tem uma outra situação, né Sandra? A violência contra a mulher, né? Como aumentou nos tempos de pandemia? Eu creio que não houve aumento. Eu creio que isso já acontecia. Já existia. Só que muita gente não via. Só que ficaram mais juntos. Exatamente. Porque o que que acontece? Era uma surra esporádica num final de semana porque tomou uma cerveja. E agora não. Tá ali todo dia convivendo com aquilo. Então convive um maior. Um atrito também maior. E hoje com as redes sociais, os programas, a internet. Isso tudo fica mais nítido. Isso fica mais fácil de se propagar. Antigamente não tinha tanto, né? Apanhava-se calado. E hoje nós temos voz. Não. E ainda continua. Passa dias e dias aí que a gente só ouve isso. Ah, porque a fulana faleceu, morreu por esse motivo. E assim vai. Nós recebendo ainda, continuamos recebendo esse tipo de notícia, né? Exato. É triste. A violência. A violência contra a mulher. Filho se colocando contra pai. É uma coisa que aconteceu muito também. E vice-versa, né? 50% do mundo são mulheres. Os outros 50% são os filhos dela. Por esse motivo mesmo que eu decidi fazer a imersão, o Destrave Seu Sucesso, pra que as pessoas possam ter oportunidade de ter a mudança de uma mentalidade, de ter um conhecimento diferente, pra fortalecer a identidade dela e ela conseguir meios de sair dessa situação. Porque se a gente começa com essa educação, desde pequeno, com as mães que vão formar as crianças, os nossos filhos que vão conviver, essa história fica mais fácil de se balancear. Então, o conhecimento é pra todos. E todos podem se beneficiar. Isso é verdade. Você tem teu consultório? Sim, eu atendo ali na Amambai, atrás do CEMIL. Ah, é verdade. A rua Amambai, atrás do CEMIL. E você quer deixar algum contato pras pessoas te procurarem? Eu vou deixar o contato, o meu Instagram e o WhatsApp e aproveitar pra convidar pra participar da imersão de Destrave e o Seu Sucesso. Elis, você vai ter um encontro agora no começo de dezembro. Exato. Será no dia 11 e 12 de dezembro. Aqui em Humoarama, no Hotel Kaiwa Express, os ingressos já estão à venda. O primeiro lote foi esgotado. Nossa, que bom! Tá tendo bastante procura. Então, são dois dias de treinamento vivencial. Então, você vai passar por uma experiência. Não vai ser só a teoria. Vai ser a prática. Pra que você possa destravar verdadeiramente o seu sucesso. Problemas emocionais, financeiros. Pra que você melhore os seus relacionamentos. E você consiga conviver melhor com você e com as outras pessoas. Então, quais são os dias? 11 e 12 de dezembro. Vai ser a noite ou a sede de tarde? Vai ser o dia inteiro. Dia inteiro? Das nove às dezenove. Primeira vez um evento em Humoarama. Baseado em hipnoterapia e neurociência. E eu tô trazendo isso aqui pra cidade que me acolheu com tanto amor e carinho. É uma forma de retribuir. Olha só, gente, que presentão aí, hein? Nossa, as pessoas participarem. E aí, quem tiver interessado, é só entrar em contato pelo WhatsApp. 9-9144-5994. Quantas pessoas a ser? Vai ser 10 pessoas? Vai ser as 10 do começo ao fim? Ou não? Sim, vai ser o dia todo. É um grupo só. É um grupo só. Que vai ser dois dias. Exato. Então, são vagas limitadas, né? Porque ainda tem uma limitação de evento. Então, são vagas limitadas. O primeiro lote já foi todo vendido. Então, será no dia 11 e no dia 12, o dia todo. Então, a gente vai ter dinâmica, vai ter hipnoterapia coletiva, vai ter ferramentas pra que você possa alavancar a sua carreira e o seu negócio. Muito network também, conexão. Você pode até fazer negócio lá dentro. Então, é uma ótima oportunidade. Olha só que bacana. Já estou vendo a coisa todinha funcionar. 100%. 100%. Mas eu quero agradecer carinhosamente por você ter vindo no programa e ter deixado o seu recado. E aí, de presente aí, então, esse encontro dia 11 e 12 lá no Caioá. Exato. No centro de eventos. Não, vai ser no Express, que é na rua Aricandu. Vai ali do lado do Magazine Luiza. Ah, eu sei onde que é. É um espaço menor. É um espaço menor, mas muito aconchegante. Bem aconchegante. Estou sendo preparado com todo carinho. Eu conheço. E quem quiser, aproveita, já me segue nas redes sociais. Sandra Freitas, oficial. E acompanha tudo. Eu já estive em reuniões lá e o salão é bem gostoso mesmo. Um lugar bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar também. É bem acolhedor. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigada por ter vindo. E sempre que precisar alguma novidade, é só me ligar. Ligo sim. Tá? Obrigada. Eu que agradeço. Que o teu encontro seja maravilhoso. Maravilhoso. Vão, gente. Toma o posto. Só de conversar com ela já é muito gostoso. Ela transmite isso pra gente. E outra coisa, esse encontro vai ser bacana porque vocês terão a pessoa que entende do assunto. Entende. Ela estudou muito sobre isso. Se puder, faça. Vai participar desse momento tão especial com a Sandra Freitas. Ok, gente? Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha já já com vocês. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha já com a 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 minha